E vamos para mais uma notícia do nosso canal Fofocando de Tudo. E o novo fazendeiro dessa semana é Pelé. Ele disputava com Babi e Pétala. Babi foi a primeira a ser eliminada e ele estava na disputa com Pétala. Mas Pétala perdeu e Pelé ganhou. E aí pessoal, o que vocês acharam de Pelé ter ganho à prova do fazendeiro? Deixe seu comentário que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like que ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau.